O programa Seleção Sport TV desta terça-feira apresentou um ranking dos melhores times brasileiros na década. O Cruzeiro aparece à frente do Atlético. O líder do ranking é o Corinthians, que conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Mundial em 2012, além de três edições do Brasileirão e quatro estaduais. Em seguida, aparece justamente o Cruzeiro, bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil e tetracampeão mineiro na década. A terceira posição é do Flamengo, campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil e de cinco estaduais. Em quarto, aparece o Palmeiras, que ganhou dois brasileiros, duas Copas do Brasil e um paulista. O Atlético aparece em quinto. Na década, o time alvinegro conquistou a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e cinco estaduais. Para produzir o ranking, o programa atribuiu pontuações a cada título conquistado. Rebaixamento e outras competições disputadas por clubes brasileiros não foram considerados. Rebaixamento e outras competições disputadas por clubes brasileiros não foram considerados.